Olá, querido estudante, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nossa aula hoje vai ser de Geografia. Eu sou a professora Laís, vou estar dando aula para você hoje e vamos começar a nossa aula, né? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, para que quando tudo se passar nós possamos voltar à nossa rotina normal. E nós vamos começar aqui nossa aula com essa frase de Paulo Freire, esse grande educador brasileiro que muito contribuiu com a nossa educação, né? E foi um grande defensor e um grande professor muito atuante na EJA. A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmos. Olha só o que que ele diz. Que a escola não transforma a realidade. E a pessoa chegar e colocar uma escola em algum lugar, ela não vai transformar a realidade. Mas ela vai formar os sujeitos, ou seja, as pessoas capazes de fazer essa transformação da sociedade, do mundo e de si mesmos. Então a escola sozinha, sozinha, ela não faz muita coisa. Mas nós juntos é que temos esse valor. O professor trabalhando junto com o aluno e a escola formam os sujeitos que fazem essa transformação no mundo. Então todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é para ajudar a formar você, aluno, você sujeito, que vai fazer alguma transformação no mundo, na sociedade ou até em si mesmos. Às vezes um conhecimento que a pessoa adquire na escola é algo que muda o mundo da pessoa, muda a vida da pessoa para melhor. É fantástico essa frase, esse pensamento, né? E a nossa aula de hoje vai falar sobre histórias de vida inspiradoras. Essa aula de hoje é para inspirar você, para deixar você assim, inspirado com vontade, porque essa é a nossa primeira aula de história. Nós estamos iniciando essa caminhada aí. Espero que você esteja empolgado para saber mais sobre a história, a sua própria história, a história de outras pessoas, do nosso país, da nossa Bahia, da nossa cidade. E aí nós vamos trazer aqui histórias de vida inspiradoras, porque o nosso intuito hoje, o nosso objetivo hoje é que você se sinta inspirado a levar, a fazer da sua vida um modo de levar uma mensagem positiva para esse mundo. A fazer da sua vida algo que marque os lugares por onde você passa, deixar uma mensagem onde você estiver, os lugares por onde você passar. E aqui, hoje você vai conhecer histórias de pessoas que transformaram a sua realidade, sua própria realidade, que lutaram por seus ideais para tornar o mundo um lugar melhor. Pessoas que não se contentaram em ver alguém sofrendo ou em passar por aquele sofrimento, que não se contentaram em estar em uma situação precária, que não se contentaram em estar passando por aquelas dificuldades e foram tentar superar essas dificuldades. E aí, ao longo dessa aula, eu quero que você pense em algumas questões. O que você acha que motivou essas pessoas a lutarem por mudança e não desistir diante das dificuldades? Qual papel a educação desempenhou na história de cada um? Será que foi necessária a educação? Será que eles precisaram estudar para fazer o que eles fizeram? Qual foi o papel da educação na história de cada um? Qual foi o papel do estudo, do ensino? Ou da educação não formal? Aquela educação que simplesmente chega para a pessoa para trazer uma luz para a sua mente? Para mostrar a ela, olha, você não merece isso, você não merece estar passando por isso. Isso aí é o que nós vamos observar hoje. E qual o legado deixado por essas pessoas na história? Você vai observar o que essas pessoas fizeram e que deixou a marca na história. Seja de um povo, de um país, ou até na história da humanidade. Porque algumas dessas pessoas fizeram história de uma forma que são lembradas até hoje em todos os lugares do mundo, em vários lugares do mundo. Ok? Combinado? Então, ao longo dessa aula, você vai pensando nessas questões. Qual foi a motivação dessas pessoas para lutarem diante das dificuldades? Porque todas elas passaram por dificuldades. Qual o papel da educação? Que a educação desempenhou na história de cada um? Qual o legado e o que essas pessoas deixaram de inspiração, deixaram de legado, deixaram como uma herança na história da humanidade? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou trazer para vocês aqui é o William Canquamba. Este garoto aí que está aparecendo na tela, hoje ele não é mais um garoto, né? Hoje ele já tem 34 anos, mas na época ele era um garoto. É um inventor, engenheiro e autor de 34 anos do Malawi, na África. Então, o país dele se chama Malawi. Ele era muito pobre e não tinha condições, né? Sua família não tinha condições de mantê-lo na escola. Então, Canquamba começou a visitar frequentemente a biblioteca da vila. Então, quando chegou o momento que a família não tinha mais condições de pagar para mantê-lo na escola, porque em alguns lugares a escola não é assim pública, gratuita, que você pode frequentar sem pagar. Em muitos lugares, para ter uma educação, para ir à escola você precisa pagar, ou precisa pagar o uniforme, precisa pagar o transporte, enfim. Precisa ter um gasto financeiro com aquilo. Então, ele é um inventor e ele não tinha dinheiro mais para ir para a escola, a família não tinha mais como mantê-lo na escola. Aí, então, ele começou a visitar a biblioteca que tinha na sua vila. Ele não queria ficar sem educação, sem aprender nada. Poxa, não vou mais para a escola, então vou ficar em casa brincando? Não, ele tinha sede por aprender. E aí, fui começar a visitar essa biblioteca. Foi lá que ele descobriu seu amor pela eletricidade e, através dos livros de física, construiu, com materiais de sucata, um moinho de vento, que passou a gerar energia elétrica para alguns eletrodomésticos de sua casa. Olha só que interessante. Ele foi lá ler o livro, Como Construir Moinhos de Vento. Era esse mesmo livro. E, a partir daquele conhecimento que ele tirou dali, ele foi construindo com material de sucata. Se fosse outras pessoas, talvez, poderiam dizer, Ah, mas eu não tenho esses materiais, mas vai ser difícil construir. Ou, então, lia, guardava todo aquele conhecimento dentro, Né, da sua mente, do seu intelecto, ok. Ó, aprendi, legal, vou deixar aqui. Mas não. Ele leu, ele aprendeu e colocou em prática aquilo que ele aprendeu. E deu certo. Com certeza, muitas pessoas disseram que ele era doido, para que ele estava fazendo aquilo, que ele devia estar procurando trabalho, Porque já era um jovenzinho, a gente tinha uns 14, 15 anos quando fez isso. Mas aí o moinho funcionou, passou a gerar algumas energias para os eletrodomésticos de sua casa. E aí as pessoas viram. Esse moinho tem o mesmo funcionamento daqueles moinhos enormes que a gente vê aí nos campos, em alguns lugares no sul da Bahia. Eu vejo pela televisão, né? Aqueles campos que tem aqueles cataventos enormes que geram energia. É o mesmo princípio desse que ele construiu. Muita gente deve tê-lo criticado, mas ele não ligou para isso, continuou fazendo aquilo que ele queria, que ele acreditava. E desde então, ele construiu uma bomba de água, movida a energia eólica. E que forneceu a primeira água potável em sua aldeia e outras duas turbinas eólicas. Olha só. Aquele povo nunca tinha tido água potável. Mas aí lá, o doido do William, com certeza o pessoal chama ele de doido, o William, canquamba, trouxe, através lá dos seus inventos, trouxe água potável para a sua aldeia. Olha aí o poder da educação, o poder de não desistir, de colocar em prática aquilo que você aprende. Mudou a vida de toda a aldeia. A sua história já foi retratada em livros e no filme O Menino que Dominou o Vento. Então fica a dica aí, ó, para o final de semana, você que quiser, que gosta de assistir filmes, procure aí O Menino que Dominou o Vento e assista a história de William Canquamba. Agora a nossa segunda personagem que tem uma história de vida inspiradora é Malala Yousafzai. Ela nasceu em 1997 e é filha de um professor e dono de escola que, indo contra a tradição de sua cultura, incentivou sua filha a estudar. Porque nessa cultura, as meninas são criadas apenas para casarem. Para casarem cedo, com 14, 15 anos, 13. E elas são educadas para ser lidas de casa, aprender a cozinhar, passar, lavar. Mas o seu pai viu a inteligência, a dedicação dessa menina, viu que ela era uma boa aluna e incentivou ela a estudar física. Física não. a estudar matemática, a estudar filosofia. Enfim. E ela tomou gosto por isso. Em 2008, com 11 anos, Malala já defendia em seu blog o direito das meninas de frequentar a escola. Porque não era um direito garantido. As meninas não podiam frequentar a escola. Não deviam. Porque para que vai frequentar a escola se vai passar a vida servindo ao seu marido e aos seus filhos. Não é? Então, as meninas não precisavam ir para a escola. Mas ela defendia que elas tinham esse direito. Com 12 anos, para continuar indo à escola, ela escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Porque já que ela defendia esse direito e ela ia atrás, ela podia sofrer esses atentados. Podia ser atacada e espancada. Se alguém visse ela indo para a escola com o uniforme, seria perigoso. Porque ela estava indo contra a tradição da cultura daquele lugar. Da cultura do lugar onde ela morava, a cultura islâmica. Com 15 anos, Malala, que estudava na província de Kiber, Pantunqua, enquanto voltava para casa, seu ônibus escolar foi parado por membros do Talibã que dispararam três tiros em sua cabeça. Olha só. Aí está bem resumido, mas foi mais ou menos assim. Eles pararam o ônibus, entraram e perguntaram quem é Malala? E aí um deles reconheceu e disparou os três tiros na cabeça dela. Ou seja, foi um atentado direto contra a vida dela. Um atentado direto contra a vida dela porque ela lutava pelo direito à educação, mas isso ia contra a cultura do lugar onde ela morava. E isso não foi há muito tempo atrás. Ela nasceu em 97. Ela sobreviveu ao atentado e não recuou de suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. e com 17 anos foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Então, ela continuou lutando. Olha, por um milagre, ela sobreviveu com três tiros na cabeça. Sobreviveu a esse atentado e, mesmo assim, não recuou. Ela continuou lutando, lutando para que as pessoas, principalmente as meninas, no seu caso, tivessem direito à educação. E para que outras pessoas que em outros lugares não têm direito à educação, tivessem. Ela continuou tendo, até hoje, se você buscar aí em sites de pesquisa, em outros lugares, você vai ver. Hoje ela já é uma mulher, já é adulta, mas ela continua tendo esse discurso de que todos têm o direito à educação. Então, ela não se contentou em que ela tivesse esse direito. Ela, provavelmente, tinha uma condição melhor de vida, porque ela tinha, ela era filha de um professor, do dono de uma escola. Ela podia, ela poderia até ficar confortável na sua posição e se contentar em ela própria somente ganhar a receber educação e, ok, eu vou estudar para ser uma médica, vou estudar para ser, sei lá, uma profissão qualquer e não se importar com os outros. Mas ela, além de querer estudar, ela também se preocupou e desejou com que outras pessoas também tivessem esse direito. Isso aí é que é uma causa nobre, é uma atitude nobre. Nelson Mandela é a próxima pessoa a qual nós vamos nos referir agora, ele viveu entre 1918 e 2013. Formado em direito pela primeira universidade da África do Sul a aceitar alunos negros, Mandela foi a luta para abolir aves surdos como a proibição do casamento interracial e a obrigatoriedade de inscrição da raça nas certidões de nascimento. Então, Mandela foi um grande, um lutador, um grande líder na luta contra o racismo no seu país África do Sul e ele foi um grande líder e incentivado, apoiado por várias lideranças mundiais. A sua luta lhe rendeu prisão perpétua. Condenado, ele foi condenado em 1964. Era para ter ficado foi condenado a prisão perpétua para ter ficado até a morte. Mas, felizmente, foi libertado em 1990 justamente porque houve muita pressão de lideranças internacionais, né, presidentes de outros países, lideranças de outros países, solicitando que ele fosse liberto. Por quê? Ele era uma pessoa que estava lutando para que negros e brancos tivessem os mesmos direitos. E ele também recebeu um prêmio Nobel da Paz, né, que é o prêmio máximo dado a pessoas que promovem a paz, que promovem a igualdade entre as pessoas. foi eleito presidente da África do Sul, onde acabou com o Apartheid, a legislação que segregava os negros no seu país de origem. Olha só, o Apartheid na África do Sul era uma coisa ainda mais absurda do que o racismo. porque o racismo a gente vê nas atitudes, nas falas, mas o Apartheid eram leis que permitiam que os negros fossem segregados, fossem discriminados. E aquilo era permitido por leis. Então, existiam lugares que só os negros não podiam entrar. nos ônibus os negros não podiam entrar ou tinham que ficar em pé e só os brancos podiam sentar. Entendem? E isso daí foi toda a luta de Nelson Mandela pela igualdade. Ele não queria também que os negros virassem a elite e os brancos fossem a ralé. Não. ele queria que todos tivessem os mesmos direitos. E foi com essa luta e foi uma luta pacífica que ele conseguiu isso e recebeu esse prêmio Nobel em 1990. Então, é uma pessoa que mudou a história de um país através dessa luta que foi uma luta pacífica. Maria da Penha é um ícone na luta em defesa das vítimas de violência doméstica. Essa é Maria da Penha Maia Fernandes. Maria da Penha foi uma figura tão importante que o seu nome batizou a lei 11.340 que nos dias de hoje protege as mulheres vítimas de agressão. A gente ouve as pessoas falando assim Ah, se acontecer alguma coisa eu vou chamar Maria da Penha. É porque a pessoa está se referindo a essa lei que leva o nome dela e que diz que os agressores pessoas, homens ou mulheres que são agressores e que agredem o seu cônjuge com violência doméstica merecem ser punidos criminalmente. Por quê? Ela foi agredida dessa forma e após muita luta, muitas marcas na sua vida conseguiu que o agressor fosse preso. Essa ativista sofreu na pele as dores de um parceiro violento. Seu marido, o colombiano Marco Heredia Viveiros lhe deu um tiro nas costas enquanto ela dormia. Mas a luta dela é para que esse tipo de atitude não fosse levado como um brigo de marido e mulher ou para que ele tivesse o direito como se ele tivesse o direito de fazer isso porque era o marido dela, era o companheiro dela. Então ela entrou nessa luta para que isso pudesse ser punido porque normalmente quando a mulher procurava a polícia dizia que o homem a agrediu ou em outros casos. Né? Um marido que foi agredido pela mulher enfim. a polícia ou as autoridades tratavam como se aquilo fosse algo normal porque a sociedade trazia esse valor, trazia essa cultura de que era normal ocorrerem as agressões e a violência dentro de casa e ela vem trazendo essa luta, trazendo essa verdade e finalmente conseguiu transformar isso em um além. Mas para isso precisou sofrer tantas agressões, chegou a receber um tiro, ficou paraplégica, ela ficou paraplégica, mas essa foi apenas a primeira vez que ela escapou da morte nas mãos do seu suposto parceiro. E as agressões ainda continuaram até ela conseguir denunciar o caso. Porque o problema era esse, muitas vezes ela não conseguia nem fazer queixa porque era contra o marido. Então, essas daqui são essa daqui é só mais um exemplo, uma pessoa que transformou nesse caso a história que fez parte da história no nosso país. Ela utilizou essa pedra no seu caminho, essa dificuldade que ela tinha para superá-la e usou essa dificuldade como uma forma de evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo que ela passava, de lutar para que outras pessoas não passassem pelo mesmo que ela passou. Então, essa Maria da Penha também é uma história de vida inspiradora de alguém que transformou o seu sofrimento em uma superação e uma luta para defender essas vítimas de violência doméstica. E você sabia que a lei Maria da Penha pode ser acionada tanto por homens quanto por mulheres? Um homem também pode acionar a lei Maria da Penha se for agredido pela sua companheira? Você sabia disso? Porém, o machismo impede muitas vezes de fazer isso. porque vai levar o homem a se sentir envergonhado, a se sentir humilhado em reconhecer que isso aconteceu. Muito mais, uma mulher em assumir que foi agredida pelo seu companheiro já pode se sentir envergonhada muitas vezes, não deveria, mas muitas vezes a vítima se sente culpada. No caso do homem, ele pode ser culpado ou envergonhado, porque a nossa sociedade diz, o machismo acaba dizendo que o homem tem que ser o fortão e não pode ter sentimentos, mas podem ficar sabendo que tanto faz, o homem ou a mulher pode acionar a lei Maria da Penha se for agredido pelo seu companheiro ou pela sua companheira nos casos de violência doméstica. Então, essas foram as histórias de vida escolhidas, trazidas para vocês hoje, para inspirar vocês. Essas são só algumas pessoas que pegaram as dificuldades que passavam, observaram em seu entorno e, através dessas dificuldades, superaram e transformaram a sua história em, transformaram a sua vida em uma história admirável, lutando para que outras pessoas tivessem direitos, trazendo recursos para outros, como foi a história do rapaz que trouxe energia e água potável para a sua aldeia, lutando para que outros tivessem direitos, como foi o caso dos outros. Então, você conhece alguém que tem uma história de vida inspiradora? Essas pessoas acreditaram em um ideal e lutaram por ele com todas as suas forças. A minha missão é te inspirar a fazer a diferença no seu mundo. Pode ser na sua casa, na sala de aula, na rua, no seu trabalho, até um sorriso, uma gentileza que você faz, pode mudar o dia de alguém. E assim, com pequenos gestos diários, você pode também se tornar uma fonte de inspiração para outras pessoas. Já parou para pensar nisso? O seu sorriso pode mudar o dia de alguém. Então, sorria. E para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui essa reflexão com a frase desse pensador, desse filósofo Dalai Lama, que sempre pregou a paz e a compaixão e que diz o seguinte, torne o resto da sua vida tão significativo quanto possível. Consiste apenas em agir, levando os outros em consideração. Assim, encontrará paz e felicidade para si mesmo. Olha só que interessante. Para encontrar paz e felicidade para si mesmo, consiste em levar os outros em consideração e tornar a nossa vida significativa. Então, com isso, eu quero te inspirar. A partir de agora, fazer da sua vida significativa e no mínimo que você puder fazer o bem às outras pessoas que estão à sua volta. Ok? Espero que tenha te inspirado, que essas histórias tenham trazido esperança para você de dias melhores, esperança de que você também pode transformar a sua realidade, como foi dito no início da história. e que você possa seguir em frente aí na sua vida e que sua história venha a ser significativa. Tá certo? Um abraço, querido e querida que está aí me assistindo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.